Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação, por isso todos os dias, todas as manhãs, trazemos novidades quentinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e divulgue os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Meu Deus! Eu nunca imaginei que uma colher de vinagre com mel fizesse tudo isso. Vinagre de maçã e mel são dois produtos naturais imensamente populares em todo o mundo, valorizados pela sua múltipla propriedade curativa e ação anti-inflamatória que fortalece ainda mais o sistema imunitário. O que muitas pessoas não sabem é que as duas substâncias podem ser usadas em um único remédio, para fortalecer os seus efeitos e assim ajudar no tratamento de várias doenças. O mel cru e o vinagre de maçã são elogiados pela ação de seus compostos ativos. Tem propriedades que permitem prevenir e tratar infecções, assim como problemas de saúde que têm um impacto negativo na qualidade de vida. Alguns dos principais benefícios desse remédio são Ajuda a tratar e prevenir a dor nas articulações, por isso é recomendado para pessoas com artrite. Ajuda a reduzir a dor e a acidez do estômago. Melhora a digestão, o movimento intestinal e combate a prisão de ventre. Contribui para controlar os níveis de colesterol no sangue, contribuindo ao mesmo tempo para prevenir e melhorar a hipertensão. É um apoio para as pessoas que querem perder peso. É um dos melhores remédios para as dores de garganta e para problemas associados ao sistema respiratório. Dá energia. Melhora a saúde da pele graças a sua capacidade de combater a radicais livres. Elimina também o mau hálito. Agora você sabe por que consumir essa receita pelas manhãs? Tomar esta bebida de manhã, antes de iniciar qualquer atividade ou consumir algum alimento, é um complemento para todo o corpo, já que além de proporcionar energia, também tem um efeito totalmente alcalino. Agora anote como fazer essa receita. Você vai precisar de somente uma colher de sopa de mel, uma colher de vinagre de maçã, colher de sopa e também um copo de água de 200 ml. A preparação é bem simples. Misture o vinagre de maçã e o mel no copo de água morna e mexa bem para diluir. A melhor forma de aproveitar os seus benefícios é tomar esta bebida com estômago vazio, 20 minutos antes do seu café da manhã. E se você gostou, não esqueça de compartilhar essa dica com seus amigos. Que tal mandar no grupo de WhatsApp aí da sua família? Garanto que eles vão gostar de saber, pois essa informação é valiosa. Não esqueça também de deixar um joinha neste vídeo. Te encontro aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.